Vai ter um balanço apresentado hoje da Operação Pátria, que foi lançado no mês passado em combate à violência contra a mulher, especialmente o feminicídio. Essa operação aconteceu no país inteiro, né, Pátria, Operação Átria. E aí a gente já tem alguns números pra gente trazer do que a gente tem aqui do estado de Goiás? Já temos sim, viu, Manu? A Operação Átria é uma operação nacional, como você disse, lançada pelo Ministério da Justiça em parceria com as forças de segurança de cada estado. Aqui em Goiás, durante esse mês da operação, foram realizados aí cerca de 4 mil atendimentos. Mais de 4 mil vítimas foram atendidas, foram quase 670 prisões, a grande maioria, cerca de 600 aí em flagrante, Manu. Vários inquéritos concluídos e também novos inquéritos abertos. Mas quem vai falar pra gente sobre essa operação, dar os detalhes aqui é o Coronel Evenir Franco, que é superintendente de ações e de operações integradas. Bom dia pro senhor, balanço positivo dessa operação que conseguiu colocar atrás das grades vários agressores aí, né? Bom dia mais uma vez. Exatamente, bom dia a todos os telespectadores. Conseguimos fazer a prisão de mais de 600 agressores contra as nossas mulheres nesse mês de março. A operação foi muito bem sucedida, tivemos uma integração, uma parceria excelente entre todas as forças de segurança, de nível estadual, de nível municipal e também federal, o que demonstra o compromisso de todas essas entidades em prol das nossas mulheres. Pra que não sejam vítimas de violência, de exploração sexual, estamos empenhados sempre em buscar os melhores resultados. A operação que tem como foco o combate à violência, né? Contra a mulher, especialmente o feminicídio Goiás, tem números alarmantes, infelizmente. E quais foram as principais ações desenvolvidas? Foi criada inclusive uma delegacia integrada. Explica pra gente como que vai funcionar. Exatamente. A delegacia da mulher, que atendia no âmbito aqui da região metropolitana, houve uma iniciativa por parte do governo do estado, essa delegacia foi estadualizada, ou seja, o atendimento vai ser em todo o estado. Tivemos também o curso, a abertura do curso de especialização de policiais militares em atendimento Maria da Penha. São profissionais que vão ser especializados para esse atendimento, não será somente esse curso, ocorrerão vários cursos. Existem alguns projetos, algumas ações que já foram idealizadas juntamente com o pessoal da linha de frente, onde teve o envolvimento da polícia civil, da polícia militar, doutora Ana Elisa, da delegacia da mulher, major Marinéia. São alguns projetos, algumas ações que já estão prontas, já estão com o secretário, vão ser compartilhadas com o governador e logo serão divulgadas, o que vai facilitar ainda mais o atendimento às nossas vítimas de crimes contra as mulheres. O que muda tendo essa delegacia estadualizada ali? Elas conversam entre si, as delegacias de vários municípios, o que muda? Vai haver uma interação melhor, vão ter uma atuação mais abrangente. A delegacia da mulher já faz um atendimento muito bom na região metropolitana e agora, com essas delegacias que vão ser espalhadas, o atendimento vai ser muito maior, muito mais eficiente e também o Batalhão Maria da Penha também está sendo ampliado o seu alcance para todos os municípios, não somente aqui na região metropolitana, então em cada regional da polícia militar terá também uma unidade de atendimento Maria da Penha. O policiamento preventivo vai continuar sendo feito e o policiamento repressivo, ou seja, aqui em Goiás, agressor de mulher também não terá vez. Ou ele muda a sua situação, ou ele muda a sua conduta, ou ele muda do Estado, como diz o nosso governador. Você teve essa operação nacional, até em comemoração ao mês da mulher, mas é um trabalho contínuo, né? E qualquer pessoa pode denunciar qualquer tipo de agressão contra a mulher. É um trabalho contínuo, essa é uma meta que o nosso secretário, Coronel Brum, adotou juntamente com o governador e nós não toleramos, não vamos aceitar. O mês de março é porque é um mês significativo, é um mês da mulher, mas esse trabalho é contínuo, é ininterrupto e estaremos atendendo todas as necessidades, estaremos à disposição das nossas mulheres. A denúncia é importantíssima, né? Quais são esses canais de denúncia? A denúncia é importantíssima, nós temos os canais de denúncia, os telefones institucionais da Polícia Militar, da Polícia Civil, o próprio Corpo de Bombeiro também está envolvido em ações de fiscalização que visam combater a exploração sexual. A Guarda Municipal é uma grande parceira nossa, a Guarda Municipal de Goiânia, até a Polícia Penal também está participando nessas ações, fazendo vistoria, olhando os presos que estão em regime semiaberto, se não estão praticando crimes. E é necessário que as nossas vítimas tenham coragem, que acessem. A violência, ela tem sido muito doméstica dentro da residência. É necessário que essas vítimas tenham coragem de acionar as nossas forças de segurança para que seja coibida essa violência. E teremos projetos, teremos ações que vão facilitar o acesso dessas vítimas. Elas vão ter mais facilidade para acessar as nossas forças de segurança e não sofrerão qualquer ameaça, qualquer risco. Serão preservadas a sua intimidade, a sua identidade, para que a gente possa ter mais efetividade nesse atendimento às vítimas. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né? Mas agora, às 8 horas da manhã, todo o balanço será divulgado aqui na Secretaria de Segurança Pública sobre essa Operação Átria, que foi realizada em todo o país. Aqui em Goiás, teve todo o apoio de todas as forças de segurança, como eu disse, cerca de 4 mil vítimas atendidas, 600, quase 670 presos, né? Por conta desse tipo de violência contra a mulher. E denuncie, Manu, se você está sendo vítima, se sabe de alguém que está sendo vítima, faça a denúncia para a gente tentar, né? Acabar com esse tipo de violência, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. Operação Átria, então, né? Que combate a violência contra a mulher. É fantástico a gente saber que há uma ação, não só no estado de Goiás, mas em todo o país, para conscientizar as pessoas, né?